Marcelinho, ele contra o Carlinhos Paraíba, protegeu o Carlinhos Hugo despacha, Marquinhos domina, faz o toque para o Carlinhos Paraíba É uma aposta do Santa Cruz para o campeonato da Série B, Marquinhos Em Itu, Jefferson, do Ituano é expulso O time do Curitiba já teve um jogador expulso no primeiro tempo Costou pedindo bola por ali o Carlinhos Paraíba Romeu vai inverter aqui na esquerda Boa bola para Marquinhos, Caruaru Vem na marcação, Zé Soares, ele toca atrás Carlinhos Paraíba levantou, ela passou a frente do gol Dava da cobertura ali na marcação, Julinho E ela quicou e foi para fora, reveja Ela passa, Julinho vinha na... Carlinhos Paraíba Na esquerda vai aparecer o Marquinhos Caruaru, está aí para você E calcanhar para Carlinhos Tem espaço para progressão de jogada Prefere prender Dá atrás para o Romeu, está livre o Russo É opção, ele já viu, girou Termina Russo Primeiro combate ali do Alexandre Então ele trabalha no meio Marquinhos, o Santa tem um a mais, sempre é bom lembrar Marco Antônio na entrada de área Bola para o Carlinhos Paraíba, uma bomba Gol do Santa Cruz Carlinhos Paraíba, uma bomba de perna esquerda E fez mais em campo Em 3 minutos, do que fez o Mirubahia Em 55, reveja A bomba do Carlinhos Paraíba, uma boa jogada Tramada pelo Santa, ela veio quicando Vou para a bola Adriano Nildo, ameaça Toca na frente Russo, devolve Para Nildo Boa fita, perna esquerda Defendeu, Adriano Carlinhos Paraíba Bom toque para o Marquinhos Caruaru Faz o cruzamento nas mãos do coleiro Tem dois jogadores do Santa Livres aqui pela esquerda Primeiro esse aí, ó Carlinhos Paraíba O segundo está mais aberto aqui Vai receber a bola agora que é o Marquinhos Ele é alguém no ataque, fez o lançamento Marcelo Ramos Com dificuldade, sofreu a falta Imagina se esse tipo está na liderança Ou na zona de Cássio Cássio Olha o Carlinhos Paraíba É de 140 mil e 50 mil pessoas Passa na esquerda Nildo na velocidade Marcelo Ramos na grande área Nildo puxou para a perna boa Fez o cruzamento Carlinhos Paraíba O do Santa Cruz Carlinhos Paraíba Ou Nildo direto Ou Nildo viu Ou foi para o gol O Nildo comemora Carlinhos Paraíba também Um para o Santa Cruz Zero para a equipe no Ceará A festa do Cruzeiro do Santo Vamos ver se Nildo viu Nildo, Carlinhos Paraíba Um para o Santa Zero Para o Ceará Ribeiro Quando ele dá um toque O Marcelo Ramos não alcança E olha Se o Marcelo toca na bola Ele está impedido E aí eu pergunto, Lúcio Jogadores Você está vendo a confirmação Do gol do Ramos Outros jogadores do Santa Cruz Falta no Carlinhos Paraíba Minuto final deste primeiro tempo E até agora Um Santa Cruz Tem liberdade agora para trabalhar Não vai lá não É Mazinho Estou para trás Ah lindo, vem chegando Na entrada de área Ameaça o chute Tanto o passe Pede o toque Carlinhos Paraíba Vai puxar o contra-ataque Só que o Santo Lado Não tem ninguém do Santo Ele vai ter que inverter E tentar o outro lado Agora passou o pedido O Amaral Santa Cruz Quatro do Cristiúma Um empate Dez gols para cada equipe Carlinhos para cada equipe Carlinhos para cada equipe Carlinhos Paraíba Falta para o time do Santa 30 minutos de jogo Carlinhos Paraíba Carlinhos Paraíba Deixou para o Romeu Nildo Faz a jogada Toca de primeira E ao I Bate para frente Fiscou a jogada Com o atacante Vamos Girou Luiz André Kelson Disputa A jogada Com o Didão Carlinhos Paraíba Didão Em primeira fase Do Recife Região Norte Da capital Ternambucana Carlinhos Paraíba Tenta o giro Espaço Para o cruzamento De pé direito Zé Carlos Mais um jogador Do Santo Atlético Sem marcar Dando liberdade E o Fortaleza Está ganhando todos os rebotes Está tentando chutes De fora da área Está chegando para os laterais Fazendo cruzamentos Está bem melhor no jogo Dud na entrada Da grande área Está chegando o Fortaleza O passe é bom William Gotardi Para salvar o time do Santa Saiu nos pés De William Chegou perigosamente Outra vez E o Fortaleza O que encaixou No contra-ataque Carlinhos Paraíba O que reclama de fato O primeiro Será certinho É aplaudido Pela torcida Carlinhos Paraíba Mais um toque Paraíba E a abertura Aqui na esquerda Para o Piauí Paraíba Passou por dois Foi tocado É falta Em cima Aqui da linha lateral E o cartão amarelo Para o Cicito Zé Soares Empata o jogo No Mangueirão Remo dois Paulista também dois Olha lá O treino do Thiago Mendes Daí o camisa dois Fez o passo para o Pia Protegeu a bola Esqueceu de Para o Fábio Saci Sai no combate dele O preto Fábio Saci Gira bem aqui na esquerda Para o Carlinhos Paraíba Vai passar voando Jorge Guerra O Paraíba toca a bola Para o Guerra Boa jogada No Thiago Mendes Cruzamento Na marca do pênalti Cortou o Romeu Sobra do Thiago Mendes Chega o Carlinhos Paraíba ali O camisa dez Para dar uma força Para a defesa Fez o domínio E mandou essa bola Para frente O zagueiro Cabeceia mal Mas o bastante Para deixar ali Com o Carlinhos Já tocou no chará dele O Paraíba Agora uma falta forte Do preto Tomou o amarelo E agora vai ser expulso O ato do jogo Vai A sua maneira Vai tentando apoiar o time Empurrar o time do Santa Para cima da ponte preta Carlinhos Paraíba Cuc Tentou o desvio Do interior de São Paulo Nildo Fora da jogada ali Se enrolaram Carlinhos Paraíba E João Marcos Boa tabela Nildo Carlinhos Paraíba Nildo Amaral Fez o passe aqui na esquerda Para o Carlinhos Paraíba Toque para trás Pegou o Aranha É tempo de ver O segundo gol da Portuguesa 2 a 0 para cima do Barueri A narração é do Milton Leite Ponte preta no meio da tabela Cuc Outra bola que ronda A área do Santa Júlio César Ameaçou o chute Cortou para o meio Aí cortou para o lado errado Terminou Carlinhos Paraíba Carlinhos Paraíba Aldo tenta o desvio Chega por ali Aldo A bola voltou para ele Ficou pedindo um toque É pênalti A bola voltou para o meio da tabela